Olha só, o Josué perguntou o seguinte Para um iniciante é legal exercitar criação de frases sobre acordes do campo harmônico usando o que já aprendeu sobre intervalos, arpeios e escalas ou seria um passo à frente para o nível básico Josué, a minha recomendação é que antes de você avançar entenda que trabalhando as notas das tríades e tétrades você já está trabalhando os intervalos mais importantes que se deve trabalhar É até interessante isso Se a gente parar para pensar, quem já me acompanha nas redes a gente sabe que eu quase não falo, por exemplo, do estudo de intervalo A verdade é que eu falo disso, só que indiretamente Eu falo disso dentro de intervalos que são em nível de importância de aprendizado uns mais importantes do que o outro Por quê? O que é mais importante na improvisação? Saber terça, quinta e sétima ou saber nona, segundo grau, quarta e sexta É muito mais importante saber terça, quinta e sétima Então assim, às vezes a gente quer expandir tanto intervalos, escalas e a gente não conhece o básico Então Josué, a minha recomendação é Se aprofunde na base Assim como eu tenho sempre falado O que eu mais pratico até o dia de hoje são os fundamentos Os fundamentos vão trazer a fluência para você Quanto mais fluência você tem nos fundamentos mais qualquer outra coisa vai ser simples Depois quando você vai acrescentar uma nona, uma quarta, uma sexta Quando você vai tocar todas as escalas Você já sabe o que é mais importante dentro de tudo isso Então quanto mais você bater nos fundamentos Mais fluente você vai ser Então fundamento sempre Foque nos fundamentos Que isso aí vai trazer fluência sem sombra de dúvidas